Ministério do Transporte e na Comunicação, o tradicional orçamento toco no Lima, no Loureste. E a discussão do orçamento geral do Estado, tina rio-rua no Loureste, em Lima, valoram da TOLUC, nebe-ralau e o Ministério do Finanças, a Itarra Clara, o Ministério do TOLUM, que apresenta o plano orçamental, anessam o Ministério do Transporte e na Comunicação, o Ministério do Comércio e a Indústria, na Autoridade Raioa KZSM. E a apresentação do plano orçamental, o Ministério do Transporte e na Comunicação, o orçamento adicional toco no Lima, no Loureste. Também considera o orçamento toco no CIO, se a Comissão de Revisão Orçamental, o suficiente para o plano o Ministério do Referência, a Dinanida. Mas também a Comissão de Revisão do Orçamento, a Ruka, o Ministério do Transporte e na Comunicação, a TOLUC, a discussão quando o orçamento adicional refere. E a questão é um valor mais técnico. Por isso, nós vamos atuar mais, se eu vou falar, tanto o livro, se a agência será, o Ministério do Direção, o diretor será, para tomar tudo o remoto com o de aré, a questão técnica será. Também a explicação, se ou em cada agência explica, ou em lá, ou tudo. Também pode ser mais técnico, que é da Roma, político será, não é, 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 não é. Por isso, precisa atuar a explicação, para depois, a conclusão de aprovorecimento, o CMTK, a agência será, não é, não é, não é, não é, não é. Além de nem ministro do transporte na Comunicação, atualiza a execução, o orçamento geral do estado, o TINAN Rihon Rua, Rua Nulo, Ressinat, nem be a tinção, por cento, Rat Nulo. Equipa Cobertura, GMN. Obrigado.